Nas mãos que acolhem, um gesto de carinho. Nos olhos que observam, uma atenção redobrada. No sorriso, a alegria do bem-servir. No caráter, a generosidade que conforta. No coração pulsante, a vida que se renova. Hospital São Vicente de Paulo. Carinho e humanização em cada gesto. Hospital São Vicente de Paulo.